E a segunda etapa do recapeamento da Avenida Perimetral Norte aqui em Goiânia deve ser concluída ainda essa semana. Seu Daniel sempre passa pela Avenida Perimetral Norte. Apesar do trânsito lento por causa da obra, ele está satisfeito com o resultado até aqui. O trânsito é todo lugar onde for, a reforma é assim mesmo, mas está muito bom. Ivan, que é caminhoneiro, acredita que o recapeamento da Perimetral era algo que não podia esperar mais. Está precisando, a estrada está muito ruim, era necessário, não tinha condição de andar não. O ritmo de trabalhadores e máquinas é intenso durante todo o dia. A obra está sendo realizada no chamado trecho 2, que fica entre o viaduto da GO 080, no Jardim São Judas Tadeu, até a Avenida Pedro Paulo Souza, no setor Goiânia 2. Apenas um lado da avenida está liberado e uma das faixas está funcionando em sentido reverso. Todo o trecho da obra tem 12 quilômetros. Desde o dia 12 de julho, quando os trabalhos começaram, ainda na Praça dos Expedicionários, no setor Santa Genoveva, já foram recapeados 5 quilômetros. Segundo o secretário de Infraestrutura, a expectativa é que até a próxima sexta-feira a obra avance para a terceira etapa. A obra tem caminhado no cronograma que nós esperávamos. É importante dizer que essa é uma obra mais complexa do que um recapeamento normal. A perimental nós achamos uma via de grande fluxo, ou seja, de trânsito pesado. Aqui, além de a gente fazer toda a questão da fresagem e colocar uma nova capa, a gente está fazendo a reconstrução da base. Então, essa reciclagem ainda vai dar um trabalho muito mais minucioso, mas, claro, vai dar muito mais qualidade e vida útil para o nosso movimento. O secretário de Infraestrutura ainda afirma que as chuvas dos últimos dias não atrapalharam os trabalhos. O próximo trecho a ser recapeado vai da Avenida Pedro Paulo Souza até a Goiás Norte, no setor Granja Cruzeiro do Sul. A obra, avaliada em 24 milhões de reais, tem prazo para ser concluída em janeiro. O trecho final vai até a AGO 070, no bairro Capuava. Nós estamos falando de uma avenida que é extremamente importante para a cidade, uma das principais viatérias da cidade em relação à mobilidade urbana e que, desde a sua construção, nunca foi feita uma reconstrução. Essa era uma obra esperada há muitos e muitos anos e que a Prefeitura de Goiás e o Prefeito Rogério definitivamente enfrentou. Uma obra que nós estamos falando acima de 24 milhões de reais em pouco mais de 12 quilômetros de pista. São obras realmente necessárias, mas por serem avenidas importantes, vão exigir do motorista uma dose extra de paciência. A gente até tem paciência, né? Se for cumprido o prazo.